Olá, ambulantes de cabine da Alcunene de Benguela do Algo. Boa noite. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o tempo para ser feliz é a curto. E cada instante que vai embora, não volta mais. Amadurecer talvez seja a descobrir que sofrer algumas perdas é inevitável. mas que não precisamos nos agarrar à dor para justificar nossa existência. Esta é a reflexão para hoje. Agora vamos aos factos. Já há dois dias, mais ou menos, o vídeo que você vai ver a seguir está a circular nas redes sociais numa velocidade daquelas. O vídeo tem como descrição. Repassem este vídeo até chegar ao Falangola. O vídeo chegou. Chegou. E vamos ver agora e depois começamos a comentar em relação a este vídeo. Chegou. Máte-me lá na porta. Abriu, abriu, abriu. Este vídeo que o povo pediu que chegasse ao Falangola e chegou, e nós vamos falar sobre isso. Este vídeo, este vídeo que tem esta imagem muito forte de alunos em pancadaria, aconteceu no Instituto Médio Industrial de Luanda, I.M.I.L., mais conhecido como Macarenco. Isto aconteceu no Macarenco. O vídeo é real. Aconteceu sim. Vários alunos em pancadaria, sim. Vários alunos pegaram em carteiras, destruíram um bem público, um bem de uma instituição de ensino. É verdade. O que o vídeo mostra é real. Isto é para condenar. Isto é daqueles vídeos que nós dissemos que este comportamento, com este comportamento, assim não vamos longe. Não, não vamos. Não vamos longe com este comportamento de estudantes que entram em pancadarias, com estudantes que pegam em bens públicos carteiras que está. Está difícil ter uma escola com carteira em condições, porque os marginais andam a vandalizar. Aliás, nós passamos, nesta semana, 20 escolas de Viana foram vandalizadas e os marginais levaram carteiras. Agora são os próprios estudantes a vandalizarem as carteiras da sua própria instituição, da sua própria sala, para dar-no, para remessar para um colega. Nós vamos ter mais informações sobre este vídeo. Aliás, nós fizemos um trabalho de pesquisa e percebemos que este vídeo é do ano passado. Este vídeo não é de agora. Este vídeo não é novo. Portanto, nós estamos a passar exatamente para mostrarmos às pessoas que o vídeo é antigo, mas que condenamos este ato. A Florinda Gomes está, nesta altura, no Macarenco e vai conversar com o diretor desta instituição para reafirmar aqui se, de facto, o vídeo aconteceu nas instalações do e-mail. Florinda, a falar comigo, companheira. Falo, sim, senhora. Pedro Pacho, muito boa noite. Uma cena que nós, enquanto programa, já exibimos várias vezes, mas geralmente em alguns bairros de Luanda, as chamadas lutas UO, foram, então, agora protagonizadas por estudantes aqui do Instituto Médio Industrial de Luanda. Para mais informações, nós vamos à conversa com Milton da Silva, ele que é o diretor-geral desta instituição de educação. Muito boa noite. Pode nos elucidar, então, de quando e como é que aconteceu esta situação? Boa noite, caríssima jornalista. Boa noite aos telespectadores da TV Zimbo. Dizer que, realmente, esta cena que está a passar pelos vídeos, nas redes sociais, teve lugar, sim, na nossa instituição, no início do ano letivo, no ano passado, em outubro. Portanto, foi a altura em que teve lugar aquele acontecimento. Pode nos dizer quantos estudantes, mais ou menos, estavam envolvidos nesta luta? Pelo vídeo, conseguimos ver que, pelo menos, mais de 30 estudantes estavam envolvidos. Mas podes nos confirmar, na altura, quantos estudantes tiveram envolvidos e que procedimentos é que a escola tomou? Portanto, não chegaram a 30, na realidade, são 28, mas cada um com seu grau de envolvência. Portanto, tivemos aqueles que tiveram diretamente implicados e outros que, por arrasto, depois envolveram-se também naquela ação. Portanto, depois de controlar a situação, e até porque, na altura, nós acionamos também, para reforçar a ação do corpo de segurança da instituição, nós acionamos a Brigada de Segurança Escolar, que veio em prontidão, tomou conta da situação. Portanto, os alunos foram encaminhados, na altura, para a unidade operativa, que é onde funciona o comando municipal de Luanda, da Brigada de Segurança Escolar. Ali, os alunos foram ouvidos, de volta à instituição também foram ouvidos, e, de acordo com o grau de implicação que cada um teve naquele ato, portanto, as medidas foram acionadas. Para citar, por exemplo, medidas como, em primeira instância, digamos assim, convocamos os pais, aquilo como ocorreu numa sexta-feira, dia 27, portanto, depois convocamos os pais na terça-feira da semana seguinte, estiveram cá na instituição, e nós, portanto, informamos da ocorrência, e estes, aqueles que tiveram culpa direta naquele ato, foram responsabilizados. Os pais assumiram as despesas dos danos causados pelos seus educandos. aos educandos, aos educandos, tomamos medidas pedagógicas de reeducação, que foram concretamente o trabalho comunitário, ou seja, aqui mesmo na instituição, estiveram durante uma semana letiva a fazer trabalhos tais como a limpeza dos pátios, da escola, a limpeza das salas de aula, essas foram as medidas em primeira instância. Até porque são alunos da décima classe, na altura, tinham cerca de 40, 45 dias na escola, são todos de primeira vez na escola, e nós já prevendo esse tipo de situações, no período que foi de 30 de setembro a 28 de outubro, todos os sábados, religiosamente, realizávamos encontros com os pais e encarregados de educação, no sentido de apelar a estes para que redobrassem o diálogo com os seus educandos. Demos a conhecer o regulamento da escola, tanto como a tudo aquilo que constitui a vida do estudante na escola, não apenas a vida letiva, mas a vida em comunidade na escola. Diretor, nenhum estudante chegou a ser expulso devido àquela situação? Não, é assim. Primeiro é que a medida de expulsão é a última rácio das medidas punitivas, as medidas disciplinais. E também, por outro lado, são alunos de primeira vez na escola, e ainda mais adolescentes, com idades compreendidas entre os 15 e os 16 anos, por aí. Tanto sabemos nós que a expulsão vai constituir até, isto, palavras minhas, é colocar mais um cidadão à margem da sociedade. Então, nós não adotamos essas medidas, pese embora não nos compete tomar essa medida, mas tomamos medidas pedagógicas no sentido de reeducá-los. Eles tinham 40 e tal dias apenas na escola, não conheciam, naquela altura não conheciam devidamente o regulamento, não tinham ainda aquela convivência entre si na escola. Tanto, nós pensamos que não seria a medida mais ajustada para o efeito. E como é que está o desenvolvimento desses alunos que estavam envolvidos diretamente nesta briga? Consegue-se ver que melhoraram o comportamento? Basta ver que, de lá para cá, não tivemos qualquer outro acontecimento do gênero. E até porque, no próprio plano da atividade da subdireção pedagógica, no caso, tem em vista atividades que fortalecem a convivência entre si. Sei que está aí na Forja 1, por exemplo, um torneio de futebol para eles, porque eles têm que se socializar. A escola é um local de socialização. Então, por isso mesmo. Muito obrigada, doutor Silva. Pasta, foi este, então, esclarecimento do diretor-geral aqui do Instituto Médio Industrial de Luanda. Quanto a esta situação, a este vídeo que tem circulado nas redes sociais nas últimas duas semanas, conforme já disse o diretor, esta não é uma situação que aconteceu agora nas últimas semanas, mas aconteceu o ano passado, por volta do mês de outubro. De acordo com o que disse ainda aqui o diretor-geral, estes estudantes foram penalizados, mas não foram expulsos e foram, então, passaram por um processo de reeducação e de reinserção aqui na escola, uma vez que eram estudantes novos que estavam a menos de 50 dias aqui na escola. Passo sobre esta situação e tudo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, muito obrigado, Florinda Gomes. Ficou aqui a informação necessária para que as pessoas possam perceber. Portanto, este vídeo não é novo, é um vídeo antigo, mas a questão não é se o vídeo é antigo ou novo. A questão é que este tipo de atitude de estudantes ou alunos com esta atitude é reprovável. E nós condenamos isso. São adolescentes, estamos a falar de alunos de 15, 16 anos de idade, que transportaram aquelas lutas de gangues que normalmente acontecem nos bairros, as chamadas lutas de ioyo ou 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 ou, levaram para a escola. Isto é reprovável. Eles foram punidos de forma exemplar, muitos deles a fazerem serviços comunitários, é bom, mas eles deviam continuar. Este serviço comunitário devia ser seis meses, pelo menos, para eles aprenderem o que é estar na escola, não lutar na escola. Alunos aí saíram feridos, danos, e gostei de ouvir do diretor Milton Silva, do E-Mil, que os pais foram chamados a responsabilizarem-se pelos danos causados pelos filhos. O dinheiro que serviria para o táxi destes jovens, destes adolescentes, da casa para a escola, serviu para pagar a carteira que eles andaram a partir. É assim mesmo, é assim mesmo. Muito bem. Agora vamos contar uma história de uma localidade que é interessante saber como elas vivem. Os moradores da Serra da Neve, localizada no município de Camucuio, na província do Namib, passam por várias dificuldades sociais. A falta de escolas, hospitais e degradação das vias de acesso são apontadas como as principais preocupações da comunidade. Os municípios são obrigados, aliás, os munícipes são obrigados a percorrer mais de 15 quilómetros a pé para chegar até ao destino. Veja a reportagem de Pelá Juntiamba e Gilungo Amiguel, agora. Das 14 horas. Aqui não existem equipamentos sociais, apenas um pequeno centro de saúde e uma escola de duas salas, construídas pela comunidade, servem mais de 2 mil habitantes. Em Sais Montanhas também tem umas pessoas que costumam fazer consulta aqui. Atrás de Sais Montanhas também tem pessoas, não é lá embaixo no chão, não. Na montanha mesmo, atrás de Sais Montanhas, tem pessoas também que fazem consulta aqui. Às vezes, traz aqui medicamento, é pouco. Tem uma escola precária, mas não tem professores. Não tem professores porque dificilmente conseguiríamos colocar professores que vêm do Tombo, que vêm de outras paragens, tendo em conta as características da própria área. Raul e Bijuca lecionam aqui há mais de 2 anos de forma gratuita e são obrigados a percorrer longas distâncias a pé para ajudar as crianças da região que estão sem professores. Temos 8 turmas, 2ª e 2ª classes e 1º de tarde. A 1ª classe tem 24 alunos e a 2ª tem 54, dividindo em 2 turmas. É muito difícil trabalhar nessas condições porque são mesmo precárias. Em primeiro lugar, a própria estrutura física da escola não está em boas condições, muita poeira. É muito difícil mesmo. Nós subimos sempre a pé por falta mesmo de acesso à estrada. Os cidadãos reclamam por mais escolas, postos de saúde e, pela urgência, reparação das vias de acesso. Nós fizemos estrada, mas precisamos mais mão do governo para ver se melhora a estrada. O administrador de Kamukui, Azevedo Calassola, e a sua delegação, que também percorreu mais de 15 quilômetros a pé, partindo da comuna de Mamo, até chegar à comunidade da Serra da Neve, visitou as infraestruturas, ouviu as preocupações dos munícipes e prometeu tudo fazer para mudar o rumo de vida nesta comunidade. Durante a caminhada, nós partimos às 4 da manhã e chegamos aqui 12 horas. Alguns ficaram pelo caminho, mas conseguimos recuperá-los. Estão aqui, chegaram até a serra. Quer dizer, onde tiver povo, nós temos que lá chegar. Não importam as dificuldades. Estão da estrada, vocês têm o início, dêem o incentivo, mas para chegar até aqui, tem que existir uma intervenção muito forte. E aí sim, vamos levar essa preocupação, a sua excelência, senhor governador provincial do Namib. E outras, se vocês colocaram, aquelas que estão ao nosso nível, nós vamos ajudar a resolver esses problemas. Enquanto isto, a comunidade vai continuar a procurar vários quilômetros a pé para escoar os produtos do campo que são produzidos aqui, como o feijão, a maçambala e o milho que alimenta o município de Camucuio, na província do Namib. É uma localidade onde, para se chegar até a localidade onde há mais de 2 mil pessoas, tem de se andar pelo menos 15 quilômetros a pé. A nossa equipa de reportagem, o Gilungo Amiguel e o Pelágio Tiamba, andaram 15 quilômetros. O Pelágio foi parar no hospital, não conseguiu. Não conseguiu. Mas as preocupações apresentadas pela comunidade daquela zona, e nós vimos o administrador que está lá há 2 meses, o administrador foi recentemente nomeado, está há 2 meses no cargo, foi visitar esta localidade que clama por uma estrada para chegar até lá e por infraestruturas sociais como escolas, hospitais. Nós vimos na reportagem dois professores. Atenção, senhor administrador, atenção, senhor governador do Namíbe. Estes dois professores que estão aí nesta localidade da Serra da Neva não são pagos. E eles têm de subir a montanha, eles têm de escalar a montanha, pelo menos duas vezes por semana para ir e para regressar. Para ir e para regressar. E são 15 quilômetros a pé que eles fazem isso. e não são pagos. Não são pagos. Este é o nosso repórter de imagem pela Agente Amba. Não conseguia mais andar, mas teve de chegar. Eles saíram, portanto, das cidades, começaram a escalar às 4 da manhã e chegaram às 14 horas na Serra da Neve. Depois tentaram fazer a dobra no regresso. Saíram às 4 da manhã e chegaram às 17 de um outro caminho. Coisa para dizer que a estrada é fundamental para se chegar aí nesta zona. Mas não é só a estrada, estamos a falar de pelo menos centros de saúde, pelo menos as escolas e olharem para aqueles professores que estão aí da aula. Agora, é uma localidade até bonita, a população lá trabalha muito, mesmo na agricultura, mesmo na agropecuária, portanto, eles produzem. Há muito gado lá também, há muito gado, mas precisam de incentivos, precisam de estradas para alavancar, para desenvolver aquela zona. Mas mais do que isso, eu quero dizer que há informações de que aquela zona produz muito ouro e há lá empresários, há empresas, há instituições a explorarem aquela zona, a explorarem o ouro daquela zona. Como é que estas empresas que vão explorando ouro naquela localidade, não têm responsabilidade social? O que é que não consegue uma empresa que explora tanto ouro, não consegue colocar uma escola em condições para os munícipes? É só explorar e não consegue? Nós não precisamos disso, nós precisamos de empresas. O empresariado nacional, quando nós falamos do empresariado nacional, é olhar não só para os lucros, mas também para as condições sociais dos seus trabalhadores e da localidade onde está implantada aquela empresa. explorar tanto ouro na localidade da Serra da Neve e não colocar lá uma escola ou um hospital não é bom e as empresas locais que estão lá devem fazer isso. Há lá também uma pista, uma pista, pode pousar um avião, mas pousa um avião para quem? Para as empresas que vão lá explorar, os privados que vão lá explorar, têm todas essas condições, mas o munícipe, a pessoa que vive lá, quem sofre lá, tem de andar quilómetros a pé para ir para a escola, tem de andar quilómetros a pé para ir para a lavra, enfim, é desnecessário. Precisamos do incentivo do empresariado local para aquela comunidade. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já regressamos. o nosso primeiro intervalo será que podia-me ajudar a entender o significado deste símbolo? É que eu tenho visto muitos pesos na loja e não sei o que significam. Este sinal aqui na Angomart significa que este produto tem o preço mais baixo do mercado. A Angomart analisa mais de 100 produtos e certifica-se que este é o melhor preço do mercado. E olha, acredita, estes são 100 produtos que fazem parte da nossa cesta básica. Desculpe, há quanto tempo trabalha aqui? Você trabalha aqui? Não, sou cliente como tudo. Está prestes a arrancar, mas tem o seguro auto caducado? Precisa do seguro auto, mas a sua agência Fidelidade já está fechada? Não tem tempo para ir até a agência para tratar do seu seguro automóvel? Com o Fidelidade AutoEasy pode fazer o seguro online de forma autónoma, pagar em poucos minutos e seguir viagem em segurança. Fidelidade AutoEasy. É rápido, é easy. Adira já em fidelidade.co.ao Fidelidade. Estamos seguros para que a vida não pare. Festival de Kizomba. Festival de Kizomba. Dia 7 de março, véspera de friado, na tenda do CCB. Abertura de portas, um pé de salsa. Início do show, 21h30. Com Ângelo Box. Impactos 4. Impacto. Convidados. Dina Medina. Rui Lassuel. E pela primeira vez em Angola. Cristiano de Kizomba. Cristiano de Kizomba. Ingressos à venda. Clube 923-301-423 e 921-005503. Festival de Kizomba. Vai, Nuno Monster. Hoje, a única mulher. Rafaela revolta-se contra Mafalda. Tu preparavas para entregar a Silvia ao António? Mas tu és feita do quê, de externo, Mafalda? Eu não faço assim comigo. Tu queres que eu falo contigo? Eu devia agarrar no telefone. E devia denunciar-te à polícia porque tu tens comprado uma criança. A Mafalda era isso que eu devia fazer e é isso que eu vou fazer. A Única Mulher. Hoje, às 19 horas, sou aqui, na número 1. A Única Mulher. É patrocinada por DSTV Angola. Amanhã, especial, Coduro Feminino. A festa vai começar agora. Tributo às mulheres que fazem o estilo mais popular de Angola. A homenagem a várias artistas que revolucionaram o estilo Coduro. Comecei a fazer o meu Coduro em casa. Quando começamos com António Amado, era no tempo Emba Coduro. De todos os sucessos do Codurista, foi o que é que se assegurava logo. Especial Coduro Feminino. Amanhã, às 16h45. TV Zimbo. Juntos, fazemos história. Zimbo. 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 Meus amigos, estamos de volta ao nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Parece estar na moda. Nós já retratamos aqui a história sobre estudantes do ISIA, subida de preços de emolumentos. Agora, outra instituição, estudantes do Instituto Superior Politécnico de Ciências Tecnológicas, Insutec, estão descontentes com a subida repentina do preço dos emolumentos e da falta de condições na instituição de ensino. Nesta quinta-feira, os estudantes se manifestaram em frente à instituição contra esta decisão. A reportagem da Maria Teixeira vamos ver agora. Eram por volta das nove horas quando mais de 500 estudantes concentraram-se em frente ao edifício do Instituto Superior Politécnico de Ciências e Tecnologia, ISUTEC. Localizado aqui, na Gameca à direita. O aumento repentino dos emolumentos e a falta de condições estão na base da manifestação. Os estudantes alegam que não receberam nenhum aviso prévio e, por esta razão, sentiram seus direitos violados. O que nos trouxe aqui é simplesmente pelo facto da instituição violar aquilo que são os nossos direitos. Muitas das vezes, quando a instituição faz alteração de algum emolumento, ou mesmo, quer dizer, ou propina, nós não somos anunciados nem contactados. E isso, a princípio, já causa uma revolta. E o aviso prévio, a lei deixa tipificado qual é a duração do tempo que deve ser considerado um aviso prévio. Porque o que acontece aqui no ISUTEC é marcar hoje de manhã e os colegas que entrarem aqui, ele é o aviso prévio, os colegas dos estudantes do turno da noite, estarem a se aperceber naquela hora, sentem que têm a obrigação de se aperceber no momento em que colar. Acho que eles consideram isso o aviso prévio. O que mais nos inquieta não é por eles subirem, é por não nos avisarem. Eles têm que nos avisar quando tiverem que subir. Só os recursos, a minha colega pagou na sexta-feira 7 mil quanzas, 7 mil e 500. No sábado, quando eu vim pagar o meu recurso, eles subiram 10 mil quanzas. E isso não se faz, não é assim, da noite por dia, o dinheiro não cai mesmo do céu. Com cartazes e vários dizeres que demonstravam o que sentem, estes estudantes gritavam o seguinte. Segundo os lesados, não é a primeira vez que se registra uma subida repentina dos preços dos emolumentos e das propinas. E nunca reclamaram. Desta vez, afirmam que não vão ficar de braços cruzados. Esta é a segunda vez porque a primeira vez subiu as propinas, diz que eu entrei, subiu as propinas, e depois subiu aquilo que são os emolumentos, as folhas de provas e outros. Se isso continuar assim, é porque nós vamos chegar até um nível inaceitável. E nós temos que começar a reclamar a partir de hoje, para adiante, porque as outras vezes que fizeram, nós não reclamamos. Simplesmente fomos coba e aceitamos. Mas agora, adiante, nós já não vamos aceitar qualquer alteração sem aviso prévio. Na primeira nós toleramos, fomos obedientes, mas agora não vamos tolerar, não vamos obedecer, porque nós também temos os nossos direitos e queremos ser ouvidos. São estudantes de vários cursos existentes nesta instituição, que reclamam da falta de aulas práticas e da falta de condições. Eu, por exemplo, sou estudante do quinto ano. Nós não temos laboratório em condições. Nós não temos laboratórios em condições. Nós somos estudantes de hoteleira e turismo, mas não temos práticas hoteleiras, não temos estágios, mas estamos a pagar. Qual é a necessidade disso? Nós temos práticas no nosso curso, temos que exercer, assim não funciona. Porque nós somos da engenharia, não se faz um engenheiro informático sem computador. Onde é que já se viu programar numa folha A4? Não se programa numa folha A4. Tínhamos um laboratório provisório, que agora já não tem, que os computadores não funcionavam totalmente. Os computadores funcionam um, dois, tem que se juntar com o colega. Nós pagamos tanto para isso. Subiram as propinas para continuarmos com essa dificuldade. E quanto é que vocês pagam de propinas? Atualmente estamos a pagar 32 mil, nós da engenharia. Acredito que das ciências sociais estão a pagar 30 mil quantas. Por isso é que nós estamos aqui para reclamar os nossos direitos e algumas coisas que não estão mesmo bem na instituição. Reclamam, por outro lado, que a subida dos emolumentos afetou vários serviços. A folha de prova subiu também o recurso, que antigamente era 5 mil, hoje passou para 10 mil. Exame especial 12 mil e 500 quantas. E a monografia, que hoje está a custar 300 mil quantas. Antes nós pagávamos 100 quantas, agora pagamos 200 quantas a folha de prova. Antes pagávamos a propina a 25 mil quantas, agora é 30 mil quantas. Só para ter uma noção, eu por ser finalista, agora vou ter que juntar um monte de dinheiro, porque antigamente a monografia era 200 mil quantas, eles subiram a 300 mil quantas, sem nenhum aviso prévio. Marinela Manuela é estudante do quinto ano do curso de Direito e conta que os colegas do seu curso estão a ser obrigados a escreverem a monografia. Algo que nunca aconteceu em nenhuma faculdade de Direito existente nas universidades em Angola ou até mesmo nos institutos superiores, alegando ser infeliz a justificativa apresentada pela direção do instituto. O que acontece é o seguinte, acho que acordaram, não sei se estão a precisar de dinheiro, porque isso já está a parecer um comércio de uma forma agressiva, não sei se estão a ter problemas financeiros. Eles chegaram e disseram que então o curso de Direito, até para os finalistas, vão ter que fazer a monografia, a monografia que eles estipularam o preço, que foi do convênio deles, e estipularam datas que podiam fazer com que nós fizéssemos aqui 5, 6, 7, até 8 anos, porque eles disseram que independentemente de termos tutores, se um trabalho não for aprovado, o estudante vai esperar o ano letivo seguinte, o ano letivo seguinte, que é para poder pagar de novo, dar entrada de novo dos valores e fazer o projeto, não faz sentido. A justificação para a implementação das monografias foi muito pobre, foram infelizes no argumento que eles escolheram, que é para justificar a implementação das monografias, porque eles disseram que decidiram implementar monografia para os cursos de ciências sociais propriamente, no curso de Direito, porque verificaram que na sociedade há muitos juristas com pouca capacidade de argumentação. E agora eu pergunto, o que é que em 5 anos eu não aprendi que com a monografia eu vou brilhar na sociedade? Foram muito infelizes, porque uma universidade séria e que prima pela qualidade e não o dinheiro, cria então políticas para poder capacitar os estudantes a virem a ser melhores juristas na sociedade. Os estudantes afirmam também que poderiam resolver o problema internamente, mas não aconteceu, porque a instituição às vezes age como ditador, por isso optaram por sair às ruas. Muito lamentável, o Insutec vai de mal a pior, infelizmente não seria necessário nós chegarmos a essa instância, se eles fossem mais organizados, poderíamos resolver de forma interna, só por eles não quiserem ouvir e tem mais, o que faz com que nós chegássemos aqui é porque eles são mesmo ditadores, por vezes nós parecemos que estamos a lidar com uma organização de nazistas, porque eles não conversam, eles chegam, implementam e obrigam. E ainda dizem que quem não quiser pagar agora, de qualquer forma vai ter mesmo que pagar, é que vai perder o ano, depois vai ter de vir e vai pagar. Isso até é desrespeitar-nos, porque o direito, a essência do curso de direito é a democracia. E quando nos debatemos com ditadura, isso revolta-nos, não tem como não nos revoltar. A nossa equipa de reportagem contactou a instituição do Insutec, que, entretanto, nos foi informado que, para falarmos sobre o assunto, teríamos de marcar uma audiência com o reitor, que, segundo eles, não se encontrava na instituição. Depois dessa resposta que deram à nossa repórter, Maria Teixeira, nós procuramos, por todos os meios, contactar o reitor do Insutec e conseguimos falar com ele hoje. E ele disse, inclusive, que na próxima semana, ele se vai pronunciar. Na próxima semana, vai falar sobre isso, sobre a subida dos preços dos emolumentos no Insutec. Eu não vou falar mais nada sobre tudo o que eu ouvi aí. Eu só posso dizer que há pessoas a estudarem mesmo. Gostei daquela estudante de direito. Gostei. Está a estudar direito. Está assim. Mas o Adilson, o Adilson Chifuanda, estou com o Adilson Chifuanda agora. O Adilson Chifuanda, nosso colega aqui na TV Zimbo, apresentador do programa Defesa do Consumidor, entende essas coisas de subidas de preços, razões, enfim, motivos. E eu tenho o Adilson Chifuanda do outro lado para comentar sobre este assunto. Chifuanda, fala comigo, companheiro. Boa noite. Boa noite, Pedro Paz. Boa noite a todos os telespectadores do Fala Angola. Efetivamente, é um assunto que tem merecido análise no nosso programa de especialidade, o programa Defesa do Consumidor. Enveses, nós abordamos esta problemática do aumento das propinas e monumentos. Pedro Paz é uma autêntica dor de cabeça para os estudantes. Como disseste, e bem, parece que essa estudante está mesmo a aprender alguma coisa, porque do ponto de vista daquilo que diz a lei de defesa do consumidor, a lei 15 barra 03 de 22 de julho, se efetivamente a instituição decidiu aumentar o valor das propinas e dos emolumentos sem avisar os estudantes, o decreto executivo conjunto do Ministério das Finanças, Ensino Superior e Educação, confirma sim que as instituições podem fazer o ajuste do valor das propinas e emolumentos. Mas este ajuste deve ser feito com um aviso de até pelo menos três meses antes do início do ano letivo. Pelas declarações dessa estudante e dos outros estudantes, é possível verificarmos que este princípio de informação que também está salvaguardado na lei de defesa do consumidor não foi obedecido. Pedro Paz, nós estamos a falar do decreto conjunto 187 barra 23 de 1 de setembro de 2023. Esse decreto é que permite sim que as instituições de ensino privadas e públicas podem fazer efetivamente o ajuste do valor do preço das propinas de até 10,62%. Ou seja, ao aumentar o valor da propina ou dos emolumentos, as instituições do ensino públicas e privadas não podem fazer um aumento que ultrapasse até os 10,62%. Por exemplo, Pedro Paz, no caso da instituição ISIA, um caso que o Fala Angola também passou durante essa semana, a declaração saiu de 9 mil para cerca de 25 mil kuanzas. Nós aqui estamos diante de um aumento exorbitante. Ou seja, obedecendo o decreto executivo conjunto de aumento de 10,62%. O valor da declaração tinha de custar pelo menos, eu tenho aqui 9.955,8 kuanzas. Ou seja, nós temos aqui um aumento do valor da declaração de mais de 100%, o que efetivamente está completamente errado. O que falta, Pedro Paz, é fiscalização da parte das instituições afins, aqui o Ministério do Ensino Superior, o Ministério da Educação e o Ministério das Finanças, que são os ministérios que deram aval para este decreto executivo conjunto, que foi publicado em Diário da República a 1 de setembro do ano passado. Portanto, os estudantes do INSU-TIC e como do ISIA e outras instituições que têm batido a porta da TV Zimbo, têm toda a razão de reclamar. É o direito de consumidor que está a ser ferido. E nós aqui estamos efetivamente diante de uma relação de consumo, porque por um lado temos as instituições de ensino, que são os prestadores de serviços, e por outro lado temos os estudantes que são os consumidores, os destinatários finais desses mesmos serviços. Pedro Paz. Adeus, Sr. Flanda. Podemos falar que estamos diante de enriquecimento sem causa. Não consegui perceber, Pedro Paz. Eu perguntava se podemos falar que estamos diante de um enriquecimento sem causa por parte destas instituições. Efetivamente, Pedro Paz, se olharmos, por exemplo, para o aumento da declaração no ISU-TIC, é isso o nome da instituição, Pedro Paz? Insutec. Insutec, melhor. Insutec. Portanto, a declaração saiu de 5 para 10 mil Kwanzaas. Nós aqui estamos diante de um aumento de 100%, o que fere completamente o que diz o decreto executivo conjunto, que permite apenas um aumento de 10. É importante que as instituições de ensino, quer públicas e privadas, tenham em atenção esse aspecto. O decreto executivo conjunto permite apenas um aumento de 10,62%. Este valor tem de obedecer o valor que era praticado no ano anterior. Se, por exemplo, em 2023, a instituição em causa praticava um valor de 5 mil Kwanzaas para a emissão de uma declaração, ao fazer o aumento do valor do emolumento, no caso, a declaração, este valor não pode ser superior a 10,62%. Estamos, sim, diante de um enriquecimento sem causa, Pedro Paz, o que fere efetivamente o direito desses estudantes enquanto consumidores. Chifuanda, fala quem sabe. Muito obrigado, Chifuanda. É o Adilson Chifuanda, especialista, aqui é experto em matéria de defesa de consumidor, a falar sobre este assunto que, naturalmente, interessa a todos os estudantes, a toda a gente que paga, paga, paga. E ficou claro, está no decreto, está no decreto. Eu não sei se essas instituições de ensino superior não olham para o decreto? Não têm um decreto aí na banca? Não têm? Não, se não, vamos longe. Vamos fazer o intervalo. Com o objetivo de tornar o atendimento a todos os contribuintes mais rápido e fácil, a Administração Geral Tributária disponibiliza o Serviço Eletrónico de Gestão Pardial. Se é proprietário ou uso frutuário de um imóvel, pode agora efetuar a inscrição online da sua moradia, apartamento ou terreno e, assim, regularizada a situação fiscal do seu património imobiliário. A seda portaldecontribuinte.minfim.gov.au realiza a inscrição e obtenha, no final de processo, a matriz predial, definitiva ou provisória, do seu imóvel num serviço 100% digital, no conforto do celular ou escritório. Saiba mais em agt.minfim.gov.au Temos de estar sempre de olho na concorrência. Não sei como ela consegue fazer tanto sucesso. Os clientes fazem fila sem fim à vista, estão sempre de olho nas novidades e muitos nem olham o preço quando é para comprar. Tenho que abrir bem os olhos para descobrir qual é o segredo. Com estes, vais ver melhor o teu negócio. Zap Empresas. Juntos, aceleramos o seu negócio. A CGD Limitada é uma empresa de prestação de serviços focada em comunicação através de produção gráfica, fornecimento e distribuição de economatos e tecnologias de informação. Somos uma equipa jovem, mas com extensa experiência em prover produtos e serviços, seja para instituições públicas ou privadas. Cuidamos da sua ideia, participação, criatividade, planejamento e do valor de qualquer projeto. Trabalhamos para agregar valores aos objetivos dos nossos clientes que recebem o acompanhamento desde a concepção do projeto até ao produto final. CGD Limitada. Mais facilidade e rapidez. Mais facilidade e rapidez. Hoje, especial informação. Na série de entrevistas, viver para contar. Recordações e vivências artísticas de António Sebastião Vicente. Santocas. Uma das referências da música de intervenção em Angola. Recorda a sua história. Especial informação. Hoje, às 21 horas. TV Zimbo. Juntos, fazemos história. Zimbo. 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 Meus amigos, estamos de volta ao nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos ao nosso bloco de pessoas desaparecidas. O meu nome é João Muanza. Estou à procura do meu filho, que desapareceu sexta-feira, dia 2, na área da Sapu, na rua da Cassandra. Chama-se Estevão Francisco Muanza, mais conhecido por Mano. E assim mesmo que eu estou aqui no Fala Angola hoje da manhã, dizem que ele está a andar com o senhor de carro. E este senhor quer entregar o menino, mas não está a encontrar com quem pode entregar esse menino. Então, enquanto estou aqui no Fala Angola, sou o senhor hoje a assistir o Fala Angola. É bom tirar o número de telefone para o problema de localizar. E nós vivemos no Calemba 2, farmácia. O número de telefone é 923-25-14-12. Francisca Fernandes é o meu nome. Sou natural da funda. Vim à procura do meu pai. Meu pai chama-se Álvaro Lando Tando. Ele vive no UIS. Trabalhou na... Meu Deus, me ajuda a sua. Trabalhou em Fangondo, na IPALE. Não lhe conheço. Então, por favor, tio, pai, se estás a me ver, por favor, sou tua filha. Me procura, por favor. Vivo na comuna da funda, no bairro próximo à Polícia Nacional. Sou filha da Emília. Emília Vieira. O número do telefone é 924-59-5566. Chamado Clídeo. Desapareceu na quarta-feira. Ele sofre da mente. Criança de 8 anos. Desapareceu lá na Pedrela, nessa área do... Do Cacoaco. Bairro Pedrela. Mas estamos vivendo no bairro Catana. Já procurei tanto, não estou ali achando. Lá ele vinha com ele no tratamento. Assim que vinha no tratamento, ele deixava com a avó dele. Ia procurar comer lá no 30. Nós vivemos lá no 30, bairro. Tempo muda. Até assim que eu vim lhe procurar. Quem lhe apanhar, por favor. Lhe traz aqui na Fala Angola. Ou lhe leva lá na Esquadra. Ou lhe leva lá no 30. Se ele acitou o nome do 30. Ou acitou o nome lá do DIMPA. Pode lhe levar naqueles lados. Eu sou Fernando Gomes. Vim aqui agradecer o vosso serviço de Fala Angola, que é o meu filho que desapareceu dia 4. Já estava em posse da Polícia Nacional, numa Esquadra da Polícia Nacional. E ontem ligaram para mim, o menino apareceu. Eu vou agradecer os vossos serviços. Muito obrigado, Fala Angola. Muito obrigado, a Polícia Nacional. O amor está no maior hiper da tua vida. Corre para o Quero e aproveite esta promoção especial para o Dia dos Namorados. É dos grupos mais emblemáticos da música popular angolana. São os embaixadores do SEMBA. Entre Cambas é o novo disco da Banda Maravilha. Vá e compre dia 10 de Fevereiro na Praça da Independência. Dia 11 na Casa da Juventude em Viena. Mais música boa para música angolana. No mês dos namorados, compre e ofereça uma boa premia. Agenda, Entre Cambas, o quinto disco da Banda Maravilha. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. E eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Temos de estar sempre de olho na concorrência. Não sei como ela consegue fazer tanto sucesso. Os clientes fazem fila sem fim à vista, estão sempre de olho nas novidades. E muitos nem olham o preço quando é para comprar. Tenho que abrir bem os olhos para descobrir qual é o segredo. Com estes, vais ver melhor o teu negócio. Zap Empresas. Juntos, aceleramos o seu negócio. Hoje, a única mulher. Rafaela revolta-se contra Mafalda. Tu preparavas-te para entregar a Silvia ao António? Mas tu és feita do quê? De externo, Mafalda? Não faz assim comigo. Tu queres que eu falo contigo? Eu devia agarrar-me do telefone. E devia denunciar-te à polícia porque tu tens comprado uma criança. Para valer isso que eu devia fazer e é isso que eu vou fazer. A única mulher. Hoje, às 19h, estou aqui, na número 1. A única mulher. É patrocinada por DSTV Angola. Amanhã, no palco do Jodazimbo, diz o Dieto. O Conjunto Musical, autor da obra Nossa Voz, Nosso Canto. Uma banda que proporciona diversão à moda antiga. Diz o Dieto, ao vivo, no palco do Jodazimbo. Amanhã, às 21h45, sou aqui, na número 1. Jodazimbo. É patrocinado por Moscato. Simbo E. Mas, amigos, estamos de volta e vamos voltar a contar histórias que a sociedade angolana vai cada vez mais praticando. Desta vez na Uila, na província da Uila, um comerciante eritreu foi morto a tiro durante um assalto na zona do Chioco, onde os marginais levaram 37 milhões de quanzas. Durante a fuga, os assaltantes balearam outros dois cidadãos e a polícia trabalha para capturar os suspeitos. O cidadão eritreu foi interpelado pelos assaltantes neste local, no bairro Chioco. As imagens que a TV Simbo teve acesso indicam o momento que foi anunciado o assalto, em plena luz do dia. Eu pensei que fosse um senhor que tivesse a gritar com o filho dele no carro. A criança não quis abrir a porta. O senhor tira a pistola, parte o vidro do lado do passageiro e abre a porta do lado do libanês e pega a pistola e deu o tiro do peito. Dados da Polícia Nacional dão conta que o comerciante que respondia pelo nome de SAM, se dirigia para uma agência bancária para efetuar o depósito de dinheiro do resultado das vendas dos últimos dias. Equivalente a 37 milhões de quanzas, portanto, que estavam a ser retirados do armazém para depósito de uma agência bancária. E ali mesmo, na zona industrial, depois de ser surpreendidos por estes dois marginais, forçaram a retirada dos valores e acabaram por efetuar o disparo. Deste disparo, os quatro atingiram a zona toráxica do cidadão eritreo, que, tendo sido socorrido ao hospital, acabou por falecer. No local, os vidros partidos indicam o momento de terror que a vítima passou. Porque a nossa vida não está segura, então nós queremos a justiça de Angola e qual é a maneira ou qual é o sistema que ele vai usar para segurar para nós, porque nós estamos agora, estamos com medo. Para quem vive nesta zona, relata situações que colocam em causa a segurança dos cidadãos. A falta de iluminação, a falta de polícia. Eles vêm, os gatunos vêm mexer nas nossas coisas. Aqui tem muita bandidagem, aqui nesse bairro, muita bandidagem. Principalmente nós que vendemos aqui, não temos segurança. A polícia grande estará a trabalhar para capturar os assaltantes e suspeita-se a envolvência de funcionários da empresa. Na ação de investigação, apuramos que ontem mesmo, uma outra viatura da mesma empresa terá ficado desaparecida durante algum tempo e o condutor terá trazido a viatura, deixado próximo das instalações da empresa, onde ocorreu o facto de que estamos a fazer referência, e abandonou a viatura e está com os telemóveis desligados. Portanto, a ação de investigação nos leva a perceber que de alguma forma há aqui alguma possível ligação entre este funcionário desta empresa e outros elementos da mesma empresa também que já se encontram a contas com os órgãos de investigação. Este é o segundo assalto contra comerciantes na cidade do Lubango Soestiano. O primeiro aconteceu no mercado do Mutundo. Se a moda pega, está sim ao nível das grandes cidades, estes assaltos que terminam em morte, assaltos à mão armada que terminam em morte. Este cidadão eritreu que, infelizmente, perdoou a vida, levava consigo 37 milhões de quanzas, que os marginais conseguiram retirar deste cidadão comerciante e levaram. Levaram. Mas nós temos estado sempre a alertar. Empresário, alguém que queira levar somas avoltadas em dinheiro, procura a polícia. E a polícia está cansada de dizer que até esse serviço é grátis. Por que é que tem de levar 37 milhões de quanzas em queixo numa mala no carro? Basta uma pista que, normalmente, é sempre de alguém conhecido. Agora a polícia está a inventar a hipótese de ser alguém da empresa do eritreu. Mas vai ser apanhado. Vai ser apanhado. A polícia trabalha a todo o gás e vai ser apanhado. Bem, estamos a fechar o nosso programa de hoje. É o programa porta-voz de todos os angolanos. Já sabe que pode continuar a mandar mensagens e sugestões no Facebook e informação TV Zimbo. E no número do telefone é 928-5516-41. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço grande de feliz aniversário à Dádiva Moraes, aí no Zango 3. Ela que está hoje de aniversário. Um abraço grande. E está também a celebrar o primeiro aniversário da sua filhota, que é a primogênita dela, Dádiva. Um abraço grande do tamanho da graça a todos vocês também, que neste dia celebram mais um ano de vida. Muito, mas muitos parabéns. Angolanos de Cabinda ao Cunene de Benguela ao Luau. No Toma Sala. Ou seja, fiquem bem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.